Essa é a cor da água que tem saído das torneiras dos mais de 7 mil moradores do bairro Novo Esteio, na cidade de Esteio. A falta de abastecimento é frequente há vários meses. Entre os problemas causados pela falta de água estão também torneiras, chuveiros e canos estourados por causa da pressão no encanamento quando o abastecimento é normalizado. No mínimo 3, 4 dias por semana é falta de água direto. Quando volta a água ela vem com uma pressão. Agora essa semana foram 3 dias que faltou água e mesmo sem água os relógios estavam girando. Então quer dizer, a gente está pagando pela água, está pagando por ar, a água volta com o fedor de podre, com a cor do barro e ainda mais que a gente tem também uma taxa de 70% que é da rede cloacal. Que também não tem efetivação nenhuma. Quando a gente descobre quando vai voltar, eles dão vários prazos para voltar, a gente fica 1, 2 dias sem água. Quando a água vem é insalubre, é marrom, às vezes sai um caldo, tu não consegue lavar roupa, sai tudo marrom as roupas. A pressão que eles mandam também quando vem a água, estourou já várias vezes minha torneira, meu chuveiro. E a gente tem um grupo, aliás tem vários grupos no bairro, as pessoas colocam fotos lá, tudo chuveiro, torneira, mangueira estourada. É uma pressão muito alta e quando eles cortam, continua vindo. A Juliana levou um susto quando recebeu a conta que vence em fevereiro. Foram mais de mil reais. Eles disseram pra mim que eles não têm acesso ao meu hidrômetro, só que o meu hidrômetro fica bem perto do portão. Ou eles podem bater palma e chamar, ou eles podem entrar porque o portão fica aberto. Começou a vir as minhas contas altas, eu fui lá e disse, isto não está correto. A recepcionista olhou pra minha cara e disse assim, se a senhora acha que não está correto, então a senhora que gaste menos. Os moradores estão reunidos pra pedir satisfações à Prefeitura e à Corsã, que é responsável pelo abastecimento da água. Só que além do problema da falta dessa água, eles também têm transtornos com o pagamento, com contas que vêm com valores exorbitantes. Então eu queria, Renata, que tu explicasse como aconteceu com a tua conta, qual era o valor inicial, depois que teve uma alteração e o valor final, por favor. Veio 420 reais, sendo que é só eu e meu marido em casa, a gente não para em casa, não tem por que estar esse valor. Fomos reclamar lá na Corsã, eles mandaram pro protocolo. Mandaram buscar daqui uns dias depois, nos dias depois que a gente foi buscar veio 877. Eu falei pra moça, reclamei pra moça que estava errado. Ela disse, é, realmente está errado, vou mexer aqui, veio a conta 257. Se a gente não cuida a conta, se a gente não olha a conta, a gente paga, vai lá na caixa, paga, sem olhar o valor. Ah, veio 300, mas a gente não está, não tem piscina. Mal tomar banho em casa, porque a gente sai de manhã e chega de noite. Não tem por que gastar, não tem piscina, não paramos em casa, da onde que veio tanta conta?